Sucesso da Maracenhaça pra vocês! Essa é linda demais! Pração apaixonada! Sacaníssima! Lino Santana Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei, sofri Eu não me olhe sem amor Eu não me vejo sem você Onde estará aquela que me amou? Doido coração, ouvindo o nosso amor Não seguirei sem teu amor Conseguirei sem teu amor Sucesso pra vocês! A voz mais romântica da minha vida Sofreré sem ti Eu não me olhe sem amor Eu não me vejo sem você Onde estará aquela que me amou? Doido coração, ouvindo o nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Eu não me vejo sem teu amor Eu não me vejo sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Eu não me vejo 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 sem teu amor